O cenário da música eletrônica em Alagoas é algo consolidado, surgiu no final dos anos 90 e permanece forte até hoje graças ao trabalho de coletivos culturais como o pioneiro Praga Técnico e de DJs como Adriano Soares, o bacana que está aqui comigo no estúdio. Ele inclusive é o idealizador de uma das festas mais famosas do gênero aqui no estado, a Substation. Vamos então conhecer um pouco mais desse universo. Aliás, a gente colocou bacana aqui, mas você parece que não está muito bacana com bacana, né? Não é isso, é porque assim, meu nome no RG é Adriano Soares. Bacana é um apelido carinhoso que os meus amigos tiravam onda comigo porque eu era muito enfesadinho, então todo mundo me chamava de bacana. E aí eu não gostava e aí pegou. Mas assim, eu me sinto muito lisonjeado por esse apelido, assim, que é um apelido muito confortante, assim, muito legal, muito bacana. Mas assim, o Adriano Soares, ele tem uma conotação mais séria. E chegou um determinado momento que eu precisava me posicionar como um empreendedor, como um profissional sério da área. Porque muitas vezes a gente não era visto dessa forma. Achava que fazer festa era uma coisa só de fanfarra. E fazer diversão é uma coisa muito séria. É verdade. E você, para se posicionar no mercado, achou que o bacana não te apresentava bem. É, eu tinha... parecia que eu tinha a obrigação de ser bacana com todas as pessoas que eu conhecia. Não que a gente não tenha a obrigação de ser bacana com as pessoas, tem, mas é diferente. Tanto que as pessoas falam, é, bacana. Oi, Adriano, tudo bom? É diferente. Assim, a conotação, sabe, e a seriedade que eu acho que o Adriano Soares colocou dentro do bacana. Eu não me importo que me chamem de bacana de forma alguma, me sinto muito feliz. Todos os meus amigos me chamam de bacana. Mas eu senti essa necessidade, Miguel. Nos contratos que você assina... Nos contratos... Assim, porque as festas acontecem à noite. Mas, para fazer festa, você tem que acordar cedo, você lida com empresários, você tem reuniões com homens de negócios, de empresas, de empresas de bebida, que querem ter a sua marca atrelada, muitas vezes, aos projetos. E não é uma coisa que você vai conversar numa mesa de bar. Aliás, nem é adequado você tratar de negócios numa mesa de bar. Você pode ter ideias mirabolantes nas mesas de bares. Mas o dia seguinte é que é a seriedade da coisa, de você ir tratar o seu projeto como um projeto, e não como simplesmente uma diversão. É diversão para o público, mas para quem está fazendo, é muito sério. É, e apesar de você se divertir muito, a pessoa que trabalha com festa se divertir muito, porque está fazendo aquilo que gosta, que eu duvido que alguém que faça eventos não goste de fazê-los, porque senão não faria, não é? Exatamente. Isso é verdade. Mas, enquanto as pessoas estão se divertindo, você está trabalhando. Trabalhando. Trabalhando mesmo. É claro que eu bebo, tomo um drink com os amigos, mas eu não estou ali para isso. Eu estou ali para ver quais são os problemas e, quando o problema surgir, resolver da forma mais bacana possível. Porque, assim, nem todos os problemas são tão agradáveis de se resolver. Aparecem as fiscalizações, a gente tem que apresentar os avarás. Tem problema, às vezes, assim, tumulto, a gente tem que resolver. Às vezes, um fulano deu um problema, a gente tem que ir lá resolver. E não é resolver, assim, botar para fora ou ir lá. Não, a gente tem que ir lá resolver, saber o que aconteceu. E, assim, tratar com seriedade. É verdade. Essa repaginada consolida o nome Adriano Soares muito mais agora do que antes. É diferente? Eu acho que me trata de uma forma mais profissional. O bacana nunca vai deixar de existir. Eu jamais... Quando eu quis trocar, eu quis substituir. Mas eu não consegui. Eu acabei tendo dois nomes. Eu agora sou o Adriano Soares, o bacana. Ou o bacana, Adriano Soares. Eu não consegui trocar. Não, é o bacana, o Adriano Soares. Não, é o Adriano Soares, é o bacana. Então, eu não consegui tirar. Então, para mim, é uma honra, na verdade, ter um adjetivo como esse. Mas, ao mesmo tempo, eu também quis impor o meu nome, que eu acho lindo. E que dava uma cara mais séria. Que é o que eu acho que precisava nesse momento, assim. Bacana. Claro, fica à vontade, Miguel. Olha, você faz uma festa que tem mais de uma década, né? Tem duas décadas. Duas décadas, né? Eu já fui a essas festas. Sim, você é prata da casa, Miguel. Você é prata da casa. Assim, inclusive de entrevistas, né? Esse cenário que você consolidou, né? Que a gente trata com mais proximidade agora, já teve uma relação um pouco menos estreita. Nossa, muito menos estreita. Na verdade, fazer festa, ser DJ, trabalhar na noite, ainda tem essa conotação para algumas pessoas. Mas mudou muito, 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 graças a Deus, assim. E graças à insistência e à seriedade com que a gente tratou todos os nossos projetos. Por exemplo, a Sabestation não tem histórico de ocorrência policial. A Sabestation nunca teve uma briga que acabasse com a festa. Graças a Deus. O Praga Tecno, por exemplo, é um núcleo de música eletrônica que não tem fins lucrativos. Ele trata da música e da cultura do DJ como cultura. A gente busca isso desde muito antigamente, assim. Os primeiros acordes eletrônicos, eles começaram a ser estudados desde 1867, né? Então, assim, a gente trata... Vem começando a tratar a coisa como cultura, como empreendimento e como evento sério para se tratar. Então, a Sabestation passou por muitas, muitas coisas. E agora, eventualmente, e você trouxe uma data superimportante, 1867. Exatamente. E trouxe um novo conceito do Praga Tecno. Isso. Que é um mundo por trás da festa, né? Exatamente. Tipo um selo. Isso. É um selo. É como se a gente fosse uma organização não governamental que a gente busca, se informa e troca essas informações através dos nossos parceiros. E de forma latente mesmo. Não é eu sei de uma coisa e vou esconder de você. Não. A gente trata a música... A música, ela é ampla. Ela é poética. Ela é lúdica. Ela é uma forma de expressão. Agora, a evolução desse mercado, ele é latente e tem aparecido muito mais e respeitando todos os outros. Mas um nome que me vem muito à cabeça é o David Guetta. Sim, claro. Que virou pop. No mundo, underground. É. Olha, o underground só é underground quando poucas pessoas gostam. Se muita gente começar a gostar, já não é mais underground. É pop. É pop. O que seria do pop sem o underground? E o que seria do underground sem o pop? O David Guetta foi um DJ underground. Eu, assim, pesquiso ele há muito tempo. E todo DJ underground adoraria ser um David Guetta. Vamos combinar. E ninguém iria recusar um cachê de 150 mil dólares para tocar duas horas. Então, assim, isso é uma evolução. E isso não acontece com todo DJ. São casos e casos, né? De, sei lá, de 100 DJs, um vai acontecer isso. Eu acho, particularmente, que a carreira de um DJ, na minha singela opinião, deva ser linear. O cara tem que aprender, tocar, ser ético e ter uma carreira com agenda, com comprometimento, com ética. Se acontecer dele explodir, ótimo, beleza. Vai ser bom para o bolso dele e para o que está em torno dele. Mas, se não, você pode tocar em evento, você pode ser DJ de uma rádio, você pode fazer evento corporativo, você pode fazer trilha sonora para desfile, você pode fazer trilha sonora para eventos publicitários. Então, a carreira do DJ, ela é mais ampla do que tocar em uma grande festa. Na verdade, todo DJ que já tocou em uma grande festa, já passou por uma pista de três, quatro pessoas. Vamos falar pop e popularmente. Roberto Carlos está se preparando para o novo show na Globo. Ué, que coisa velha, né? Mas, todo ano tem que ter, né? Todo ano. Aí, eu aproveito e você deixa para perguntar, tem festa, substância, esse ano? Tem, claro. Tem, e esse ano a gente vem aí com a locação nova, com uma ideia nova. Obrigado, Deus, assim, por me iluminar e colocar coisas na minha frente, no meu caminho mesmo. Porque a Substation é uma festa difícil, porque ela cresceu. Ela passou por um momento de ascensão enquanto estava na CBTU, só de crescimento, crescimento. Depois, a gente perdeu a concessão de espaço por questões políticas mesmo, porque não tem um outro motivo a isso. Porque é uma festa que gera renda, gera público, turismo, entretenimento, cultura, lazer. Então, esse ano a gente encontrou uma locação que vai ser nas instalações internas do Setor 5, Rampa 3 do Estádio Repelé. Nossa, tem que ter um mapa. Vai ser nas rampas de acesso e nos corredores. Ou seja, a gente não vai usar o Repelé. São as rampas de acesso, que têm uma característica urbana. São rampas de concreto, então, uma pista aberta, que a gente chama de open air, de espaço aberto, e uma outra embaixo da rampa. E parte dos corredores, onde estão bares, banheiros, onde a gente vai fazer área de alimentação, essas coisas todas. Então, é muito legal, assim. E você já começa a despertar a curiosidade do público, como é que esse cara vai fazer essa festa? Ali. Uma rampa ali. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que ele tem uma comunidade, a gente respeita todas as classes sociais e não está ali para invadir nada de ninguém. A nossa logística, ela tem fins sociais e econômicos também. Então, assim, a gente trata dos nossos próprios resíduos, somos otimizadores dos nossos próprios recursos. Ou seja, a Substation, ela é uma festa que acontece baseada no que ela pode contratar e pagar. A gente não fica delirando em trazer o David Guetta, porque a Marcial é uma cidade que tem poucos mil habitantes, e se a gente fosse trazer um DJ como ele, teria que cobrar um ingresso muito alto. Bom, então, vamos lá. Além do público, que é uma atração à parte, realmente, quais são as outras atrações? Então, a gente vem com... Primeiro que, assim, como o Praga Tecno é um núcleo de música eletrônica norte-nordeste, inclusive a gente lança um e-book, um livro que fala sobre a música eletrônica no nordeste, que está disponível para download no site do Praga Tecno, é gratuito, e a gente lança também um filme de longa-metragem no Cinearte Pajussara falando disso. Então, assim, a gente é um núcleo norte-nordeste, porque, às vezes, quando fala de cena eletrônica no Brasil, fala muito no eixo Rio-São Paulo. Nunca veio para aqui para cima. Então, assim, baseado nisso, o casting de DJs da Substation é basicamente norte-nordeste. Gente, a data, uma próxima entrevista. Aguardem o Bacana está de volta. Adrian Soares, muito obrigado. Com certeza a entrevista será com você. O Pau Especial fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho